Me conta um pouco mais aí de como é que foi. Primeiramente, sou muito grata de o universo me alinhar a você e de alguma forma eu cheguei até você. Nada é por acaso, nada é por acaso. Eu precisava desse momento de cura, e a espiritualidade me indicou um ser de luz. Um ser de luz. E, Laura, com certeza você é doado logo de cara, né? Me diz assim, teve aquela sintonia naquele dia da imersão e as coisas foram acontecendo e muito bom, muito bom isso e me sinto alinhada, limpa. Desde aquele dia pra cá, tudo vem acontecendo, vem mudando pra melhor. Eu me encontro mais, em mim mesma, mais feliz, mais serena, mais calma. Como é que eu falo? Terceiro olho, como é que eu digo? Isso, isso é uma espacia. O chá quer frotar. Terceiro olho. Pronto, a intuição, né? Isso. Muito, muito, muito mais sensível, ativa, esperta. E só vem melhorando, porque juntou a sua egrégora com a minha e... Gatidão. Somos um só, né? Um só. 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 Com certeza, mas que você sente, Santíssimo, gratidão imensa, imensa. Você, espero que tenha noção do que tem feito, do que fez por mim agora. Um instrumento. Agora. Gratidão mesmo. Empreguei a espiritualidade, foi um instrumento divino. Agradeço a Jesus, agradeço a Deus, agradeço a toda a espiritualidade que fez esse trabalho hoje, do fundo da minha alma. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Obrigado.